Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe aqui um passo a passo bem rapidinho que alguns iniciantes aí na gravação a laser e recorte tem um pouco de dificuldade e vamos cá entre nós, né? O suporte nunca ajuda a gente adequadamente como a gente precisa, né? Então hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui no meu canal ensinando vocês a como gravar e cortar exatamente certinho no mesmo lugar. Acho que o meu cursor não vai aparecer, mas eu vou falando as ferramentas para você identificar o que eu estou fazendo aqui. Então, perfeito, vamos lá. E antes da gente começar esse tutorial, não esquece de se inscrever no meu canal e nem deixar o seu like, lasca o dedo aí no like que é muito importante para mim, ajuda meu canal a crescer e ajuda também os amigos aí a identificarem, a localizarem o meu vídeo. Eu sei que está um pouco fora daí do artesanato, mas como eu tenho empresa de comunicação visual, então hoje eu trouxe esse videozinho aqui para colocar no meu canal que eu já tenho. Que não deixa de ser artesanato porque eu uso ele para fazer as minhas peças de MDF. Então, vamos lá. Como que a gente vai gravar e cortar exatamente no mesmo lugar sem ter problema de sair fora? Vocês estão vendo que eu fiz aqui dois corações e dois quadrados, correto? Então, perfeito. Eu vou selecionar aqui tudo só para vocês verem. Eu estou vindo aqui em engrave. Vocês estão vendo que está aparecendo o quadrado de fundo mais o coração, ok? E o coração, vocês podem reparar que os dois corações aqui, se você olhar do seu lado esquerdo e do lado direito, tem duas linhas. Esse quadrado bem grande que está em volta de toda essa tela branca é a área de corte da máquina. Não é a área de corte de folha do programa do Corel Draw, tá? Esse quadrado branco com essa linha pontilhada é a área de corte da máquina. Então, vocês podem observar que os dois corações, eles não estão encostados na linha. Nem na linha da esquerda, nem na linha superior. Eles estão exatamente dentro do quadradinho que está por volta do coração. Então, vamos voltar aqui na imagem. O correto, o procedimento correto é primeiro você gravar e depois você mandar cortar. Certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Eu primeiro eu quero gravar. Então, eu vou selecionar só o quadrado, tá vendo? Vou selecionar só o quadrado. Aqui em cima nós temos aqui espessura de contorno. Na nossa canetinha, ó, espessura de contorno. E aqui está marcando dois milímetros. A gente vai deixar nenhum. O que isso significa? Eu não deletei o quadrado. Eu apenas ocultei esse quadrado. Então, a gente vai fazer o mesmo com o outro quadrado. Se eu fosse gravar, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo para pegar o coração e o quadrado. Então, primeiro vamos mandar gravar. Vocês percebem que os corações ficaram exatamente nos mesmos lugares. Não encostou nem na linha de cima, nem na linha de baixo. O que isso significa? Que os nossos quadrados estão ocultos, mas eles estão lá. Se eu fosse pintar eles de preto, ó, eu selecionei, tá vendo? Vamos mandar gravar, tá vendo? Que o quadrado está encostado bem na linha de cima e na linha da esquerda, porque está lá. Só que a gente não vai mandar cortar, a gente vai mandar gravar. Então, vamos deixar só o coração. Do jeito que está aqui, com toda a área que ficou oculta selecionada, você pode mandar gravar. Aí, você fala, mas Cris, agora eu quero cortar. Eu já gravei. Então, o que você vai fazer? Você vai apenas preencher o quadrado. Preencher, tá vendo? Dessa forma. Porque se você deixar ele com a linha, vamos voltar a linha aqui, vou deixar um milímetro mesmo. E não preencher, o que vai acontecer? Ele vai, essa linha aqui do quadrado, essa linha exata do quadrado, ele vai passar duas vezes no corte. E aonde está o coração, ele vai cortar no meio, certo? Só que a gente não quer que fique esse buraco aqui no meio, que corte o coração. A gente quer que grava, que corta o quadrado, correto? Então, o que você vai fazer? Você vai só preencher. Você mandou preencher, você vem em cutting. E manda cortar. Pronto, ele vai cortar e vai ficar o coração gravado no meio. Aí, você fala pra mim, mas Cris, eu não quero fazer um quadrado. Eu quero gravar o coração e cortar em volta do coração. Então, o que você vai fazer? Vamos colocar aqui, vamos colocar dois corações. Vamos colocar um coração dentro do outro. Vamos pintar esse aqui de amarelo, pra ele ficar menorzinho. Vamos supor que você queira fazer isso. Um coração dentro do outro. Fazer ele pra frente, aumenta. Vamos supor que você fala, Cris, eu quero cortar e gravar, como é que eu faço? Ou você queira criar uma outra forma dentro do coração. Então, tira esse coração aqui. Vamos supor que você quer um círculo. Você vai gravar um círculo. Certo? Você vai gravar um círculo e quer cortar o coração. Às vezes, você pode gravar um endorno de um arabesco, né? Em cima do coração. Você queira fazer isso. Então, você fala, mas, Cris, eu quero cortar assim. Então, o que você vai fazer? É o mesmo processo. Se você for cortar e gravar, vamos supor, deixa eu ver aqui. Acho que eu devo ter algum arquivo aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui, ó, esse arabesco aqui. Vamos abrir ele, por exemplo. Vamos pintar ele de amarelo. Correto? Vamos supor que você quer gravar esse arabesco aqui dentro do coração. Então, nós vamos ter a gravação e o e o recorte. Vou deixar amarelo que é pra vocês estarem vendo aqui o que é que tá acontecendo. Então, o que tá de amarelo vai ser o que vai gravar. Ok? O que tá de preto vai ser o que vai cortar. Então, vamos supor que essa seja a situação. Eu vou criar apenas uma linha aqui, já tem. Tá vendo? Ficou a linhazinha aqui. Já tinha a linha. Se não tiver a linha, você pode pegar o seu objeto. Você pega, seleciona todo o objeto. você vem aqui em objeto. Formato. Limite. Ele criou uma linha de limite pro nosso coração. Tá vendo? A gente não vai precisar no momento. Então, você fala, Cris, eu quero gravar as flores primeiro, depois vou mandar cortar o coração. é o mesmo processo. É o mesmo processo. Nós vamos selecionar o coração, vamos ocultar o coração. É, tem que pintar de preto pra gravar e pra cortar, tá, gente? Senão, não reconhece. Então, vamos lá, ó. Vamos selecionar tudo, engrave, e tá lá. Tá vendo, ó? Ele não tá encostando na linha, porque o coração tá lá no fundo. Vamos voltar aqui o coração, ó. Aí, você vai ver lá em cima, tá vendo, ó? Coração encostado. Então, é só você ocultar e selecionar completamente. Então, ó, de novo, eu vou ocultar o coração, vou selecionar a minha arte primeiro que vai gravar, vou pintar de preto. Se eu selecionar só ela aqui, ó, quando eu mandar gravar, você tá vendo que ela encostou? Lá em cima? É a mesma coisa, se eu mandar cortar, vai cortar fora. Então, sempre, gente, que você for cortar, e gravar, oculta a imagem que você não vai gravar, seleciona todas as imagens e manda gravar. Observa se ela está na posição correta, tá? Se não tá encostado na linha, porque se tiver encostado, você esqueceu de selecionar alguma imagem. Então, seleciona toda a sua imagem, inclusive a que está oculta, e manda cortar, gravar, perdão. Depois que você terminou de gravar, beleza. O que você vai fazer? Você só vai pintar ela, preenche ela de preto, e vem em cutting, e manda cortar. Então, fazendo dessa forma, gente, ele vai cortar e gravar exatamente no mesmo lugar, sem você ter nenhum problema de ele sair fora. Ok? Então, você sempre se lembra, você vai gravar, oculta a imagem que você não vai gravar, seleciona todos os arquivos e manda gravar. Tá? Ele apareceu desse jeito porque a cor tá amarela, por isso que eu falei que tem que preencher de preto. Seleciona todos os arquivos. Aí, agora, você vai gravar, seleciona os arquivos que você vai cortar e oculta os arquivos que é pra gravar. Que é pra ele não cortar novamente no mesmo lugar, porque senão ele vai ficar aquela marquinha feia e não é legal. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, mais pra frente eu vou ver se eu gravo um videozinho com a máquina cortando e gravando pra vocês entenderem melhor, mas eu espero que até aqui tenha ajudado já vocês e dado uma luz aí como que você grava e corta sem sair do lugar. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no meu canal. E precisando de mais alguma ajudinha, se eu puder ajudar e eu souber, pode deixar sua pergunta aí também no meu canal que eu vou estar respondendo pra vocês com todo carinho. A nossa empresa BJTNS Comunicação Visual nós trabalhamos com corte, gravação de laser, acrílico, vidro, MDF, EVA, papel, feltro, vários tipos de trabalhos aí pra estar atendendo vocês. Ok? Muito obrigada, fiquem com Deus e deixe seu joinha aí se você gostou desse vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau! Tchau!